E aí pessoal, beleza? Eu sou Naan e a gente vai ter continuo na série de Hogwarts Legacy Da exploração que a gente tá fazendo aqui em Hogsmade A gente tá na loja de doces aqui, vou continuar vendo o que que tem aqui dentro A gente já viu o que isso aqui faz a gente voar Mas aí se vocês gostaram, se vocês estiverem gostando do episódio, compartilha com a gente que eu possa gostar Se inscreva no canal se estiver gostando pra não perder os próximos E vamos interagir com tudo aqui Algodão doce Algodão doce gigante, cara Nossa, que vontade nessa loja aqui, cara Elefante numa bicicleta Beleza Esse bolo, o que que ele faz? Nada? Acho que é só um bolo De novo Não, não faz nada Do nada eu achei essa coisa aqui Bumbum explosivos Quiserem dar uma liga pausa também Nossa Pepper Imps Eu não quero mais sair desse jogo Fechado, tá bom Será que tem mais coisas? Às vezes não dá pra entender o que que isso revelou Tá explicando sobre o negócio que faz a gente levitar ali Que a gente viu no final do episódio anterior O cara já vai ficar gordaço de... Só de ter essa visita aqui que eu tô fazendo Olha isso, ele tá comendo os... É... Os negócios, tudo, cara Rebellion Um bolo aqui Mais um aqui, ó Se fosse de ter a San Andreas, ele já ia tá vomitando Tá Acho que ele explorou tudo dessa loja Que loja legal, cara Tudo que dá, né O que que era isso aqui? Essa porta também não dá Nenhuma das duas dá Vamos continuar a exploração lá fora O que é isso aqui? É um save Toda hora eu pergunto o que é aquilo Tá fechado aqui Por que que eu pudei essa planta, cara? Por que? Gato Cara, esse jogo tem muito gato Cinco de 15 Tá bom Tem uns insetos que ficam voando parados, cara Nesse jogo É meio estranho como funciona o esquema dos insetos aqui Rebellion Aqui Ó o bicho ali O cara tá o tempo de pegar o bicho Eu te disse que não ia por esse caminho A Sra. Peck, do Rudin Peck, disse que eu tinha perdido um dia aqui Eu sei que não devemos ir lá Eu só pensei... Rebellion Muito desculpa, pai Só que ela disse que eu poderia ganhar uma recompensa Tá Fechado aqui Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Dá pra andar Tá Tem um livro aqui 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 era É a G Não, a gente não foi aqui, não Rebellion Ai, o cabelereiro aqui Cabelereiro Cabelereiro Acho que não tem mais nada aqui dentro sem se falar com ela Olá Oh, come in, come in Bem-vindo ao Madame Snelling's Tress Emporium I'm sure I've no need to introduce myself They used to call me Snelly Oh, Snelly Why aren't you studying to be an Auror? But I showed them They're stuck in the dust of the Ministry And I'm here thriving Absolutely thriving But look at you Look at you I can certainly see why you paid me a visit Looking for a change, are we? Vamos ver O que que ela oferece? Ele falou a mesma coisa que eu O que é que você pode estar interessado em? Cor do cabelo Cor do cabelo É as coisas? Não Só queria ver Valeu, muito obrigado Só tava olhando mesmo Bom, acho que eu vou Foi sem querer que eu fiz isso ali Eu ia falar que eu acho que eu vou ver a missão que a gente tem pra fazer aqui Mas será que dá pra ir nesse lugar aqui? Não, né? Não, né? Eu já tinha tentado É Por enquanto não Esses baús, cara, como é que abo? Eu vou ter que voltar muito aqui depois Dá pra ir no barquinho, será? Aparentemente não Se eu fizer uma agenda Ah Tá bom Deixa eu ver se não tem mais nada interessante pra ver O que que é aqui em cima? O que que é este lugar? Tem um baú aqui Rebellion Não creio, cara É, a gente vai ter que voltar aqui pra várias coisas, na verdade Pra abrir essas portas, tá tudo que não dá ainda Só estamos dando uma explorada inicial Uma explorada inicial bem grande Bom, acho que eu vou O que que é aqui? Porta fechada Vamos podar isso aqui Aqui também, ó Bom, vamos ver no mapa Onde é que fica as coisas que a gente tem que... Tá, aqui a gente já foi Pera, essa outra porta aqui também é a mesma loja? É sim Tá, ah é, eu tinha saído por aqui Vamos procurar no mapa aqui Aqui ó, é... É aqui que a gente tem que ir Aqui... E depois... Aqui... Acho que é assim É, é... Acho que não vai ficar bem, então É... Tá, a gente tá invadindo a casa de Aui. Tá bom. Fechou. Bobamos a casa do cara. Agora vambora. Isso ali, ó. Não sei o que que era, mas eu explodi. Aqui tá com o garagem. Eu ouvi alguma pessoa se... Aparar, tá? Era esse o nome? Esqueci. De novo, ó. O que que fez isso? Tá fechado. Todos que aparecem o pontinho aqui, tá fechado. Vamos aqui. Bem-vindo a J. Pippin's Potions. Berry Pippin. Rebellion! Tá. J. Pippin's Potions. J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in fall. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Fechou. Ok. Ah. Resita pra não possam checkmour. Tá. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Fechou. Eu vi. Se quiserem dar uma olhada aí sobre... Oh, 1753 foi quando eles abriram. É. Só diz isso. Praticamente. Tem um save lá, será que eu peguei? Bonita loja. Dá uma olhada naqueles negócios que tem ali fora. Era pra cá, né? Revealio! Acontece! Ah, droga. É daqueles que não dá pra abrir. Tá bom. Olha lá, quero ir no lugar. Ah é, aqui é pra gente ir mesmo, inclusive. Aqui tá fechado. O carrinho, ó. Eu vi o livro lá. Tem que pegar. Aqui ele tá longe. Também não posso exagerar. Doze de quinze, né? Tem um lá. É um livro ou é um pássaro? Acho que é um pássaro. Vamos lá pra loja dele. Pode ir. Ah, tá fechado. Ele vai abrir pra nós, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the ditany for the new fifth year. I take it that's you, then? I take it that's you, then? Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neap. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hitting away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even pippin purchases from me. But what say we get you a packet of ditany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Let's look around. There's plenty of ingredients to pick your interest, Dad, Wager. Tá. Well, that's everything. Better go and find Natty. A gente já pode encontrar Natty? Será que eu explorei tudo que tinha nesse lugar? Eu acho que não, né? Não, as coisas principais eu acho que sim. Mas a gente vai voltar muito aqui ainda. Com certeza. Abrigo um negócio de... Viajinha rápida. Vamos olhar o mapa de novo. Isso aqui, o que que é? A gente olhou aqui. Tá. Ver as outras coisas... Foi ali que a gente foi agora. Aqui também já fomos. Dá pra gente ver isso aqui. Acho que a gente não foi ali ainda. Aqui a gente foi, né? Tá. Vamos ali. Queria pegar os três livros que faltam. Parece que eu vi ali. É que tem muita coisinha voando. Muitas partículas. Não dá pra ver se é só partícula ou se é pássaro. Tá. Tá. Aqui a gente não tinha vindo mesmo ainda. Nossa, tem uma coisa aqui Nossa, meu boneco vai ficar muito gordo Se quiserem dar uma olhada também Tem que estar fechado Balzeira Nossa, é só isso Que pequeno, cara Aqui tá, beleza Acho que a gente explorou bem Os barril, né Da cerveja amanteigada Opa Tem muito desses negócios aqui Beleza Ah, eu tenho tudo Eu entendi o que você disse De não ser capaz de escolher um negócio Nós devemos caminhar um pouco mais Talvez hoje seja o dia que eu finalmente escolho Olha só O que é isso? 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 Meu deus, eu sou horrível, cara, depois eu aprendi, agora já tá quase acabando, então não vale a pena ficar olhando também. Meu Deus, um segundo Troll, foram vocês dois tomando um Troll fully-grown Troll, por vocês? Eu acho que sim, é tudo um pouco de uma blusa, para ser honesto. A gente fez tudo isso, ela tá pedindo ajuda ainda. Reparo, né? Reparo, né? Eu preciso de urgente lembrar como é que faz aquilo lá que eu falei. Fugou isso aqui, hein? Fugou-se. Ainda bem que dá para reparar sim, porque esse lugar é muito legal para não ficar reparado, cara. A gente não tinha vindo aqui, né? Dá para... não dá, né? Tá. O que que tem aqui dentro desse lugar? Nada. Tá. Deixa eu ver o que acontece se eu fizer. Acho que não vai acontecer nada. Para de empurrar na escada. Tá. Pera. Pera, se eu... Vou fazer em cada um para ver se nenhum deles viram uma pessoa. Não vai, né? Mas sei lá, vamos ver. Não, não vai não. Eles estão grudados até. Vou ver isso aqui. Opa! Não, não! Não, cara. Nossa, 3 de 25 parece que tá aumentando Uma coisa mais para o Oficial de Cingher se preocupar Nós estávamos apenas falando sobre você Olá, senhor. Eu não acredito que nós nos conhecemos Allow me to introduce myself, Augustus Hill, Clothia Extraordinaire Eu gostaria de agradecer a você por sua grande honra em fighting os Trolls E não to mention a sua help restoring Hogsmeade to its rightful state Eu gostaria de ajudar Frankly, você merece uma ordem merlin Mas eu vou oferecer algo muito mais útil Eu own Gladrag's Wizardware E aí, em mim, são um único item que me oferece Que me oferecem... ...protectões, as it were Livestável protections E, como eu não sei, este não será o último Dangerous encounter Eu gostaria de dar uma série de roupas E agradeço pelo que você fez hoje. Obrigado, Sr. Hill. Isso é muito generoso de você. É o menos que eu posso fazer. Agora, vamos provar isso por si, por favor? Você vai ver a sua perda hoje. Precisa o seu tempo. Olha, dá para vender por zero, cara. Como assim? Tá, deixa assim por enquanto. Não dá para sair daqui. Tá? Bah, não acredito. O jogo vai ter que fazer eu vender. Pior que todas essas são melhores que as minhas. Ó. Não, essas aqui não. Tá, vamos vender essa aqui. É. Dá para vender várias. O resto é tudo melhor. Tá, agora eu quero vender aqui. Ele acabou de me dar. Eu não quero equipar, cara. Cloaks and Ropes. Deixe-me ir embora. Não. O que uma ótima introdução para o Hulk-meat. Eu diria que nós, e você em particular, Eu acho que eu tenho alcançado pelo menos uma cerveja de batalha. Podemos ir para as três batalhas? Parece uma boa ideia. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou ter que equipar aqui. Ele é mais feio, mas... Me dá mais coisas. Me dá mais defesa, né? 10... 14. Que feio. Por enquanto, a gente deixa assim. Depois a gente vai trocando. Eu tô ficando ridículo, meu boneco, cara. Tá. Peraí. É, o nosso é o melhor mesmo. Aqui eu tinha que botar uma que era melhor, né? Ou chegou a dar pra botar já? É, eu já coloquei a melhor. Beleza. E agora aqui. Ah, ficou legal até. Tirando esse chapéu, cara. O chapéu tá ridículo. É. O óculos também, mas tudo bem. Mudou alguma coisa? Ou só mudou o visual? Esse aqui é mais massa, né? Ou sem nenhum? Não, esse aqui é mais legal. Eu acho que não muda nada. Será que é só o visual mesmo? Dá pra colocar alguma coisa nesse óculos? Acho que não, por enquanto. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá bom? Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. City Dance... Take down your distraction. Quem é esse filho? O que você está dizendo? All que você precisa saber é que se você não consegue chegar ao filho, você não tem valor para mim. Vamos. Eles veem nós? Não acho que sim. O que foi aquele goblino fazendo com o Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbears on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say... Trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with... Oh, oh. How timely. Was that Lodgog I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Comfy of this. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Simp. I don't know. It was a bit of an error. I can'tats. I can't read the detail. But something was about missions. I don't know. I don't know. I don't know. uma olhada nesse chibar aqui, né? Não tem nada aqui. A gente já comeu todos os comitas de Hogsmeade, cara. Tá, dá pra ir. Não, dá pra ir um segundo. Eu ouvi o barulho. Ciro não, Ryan. É... A atendente quer atender o mais, Aline. Tá. Ah, tá pra vir por aqui. Vai que tem alguma coisa, né? Nunca se sabe. A janela torta. Tá escuro esse lugar aqui. Qual a impressão será? Dá pra subir mais. Vai ter barulho aqui. Aqui é pra sair só. Vamos ver. É, aqui. Ah, que legal, cara. Dá pra entrar por aqui também, né? Na parte mais alta da rua. Tentei pular. Não dá. Tá fechado ali. Que droga, hein? Depois voltamos. Um dia voltaremos. Vamos jogar... Ah, não dá pra pular aqui dentro. Eu já querendo me jogar. Pera, tinha um barulho? Apareceu no mapa, mas eu acho que deve ser em algum lugar que tá fechado. Eu tenho certeza feliz que Sirona foi lá. E que ela não é intimidada por thugs como Brookwood e Harlow. Eu quero entender o que está acontecendo, e eu espero que você vai me dizer. Mas por um momento, nós devemos voltar para o castelo. Professor Weasley vai ter certeza de que o atalão se não tem já. Eu não quero que você tenha preocupado. Tem que ir... Ah! É obrigado a voltar. Tá bom. Tem que viajar para a sala comum. Ah, não. Marquei. Não precisa. É só viajar. Apareceu símbolos ali. No loading. Beleza. Que legal que foi explorar isso, cara. Agora o que a gente tem para fazer? Vamos ver. Coruja. Cheguei já fazendo o Reveglio, né? Só para manter o costume. Tá. Venha me ver. Descobri algo no Locket que nós encontramos no Gringotts. Locket eu não sei o que é. Então tá. Beleza. Já até marcou ali. É para subir? Pelo jeito sim. O que você está fazendo agora? Cara, essa... A Ignatia sempre que me dá uma... Não é um susto. Eu não sei. Parece que é uma pessoa normal falando. Opa. É para vir por aqui mesmo. Gol, gol, gol. Tem pouca escadaria esse lugar aqui, né? Hogwarts. Puzzle. Tem que ver isso daí depois. Peraí. Ah, tá. Dá para descer mais, cara. O que é que tem aqui? Tá, tá. O que é que o professor quer falar com nós? O professor Figg. Sempre que eu dou para falar eu quase falo pig, cara. Revelio. Tá. Pensei que podia ter uma folhinha por ali. Opa. Tem coisa aqui, ó. Hã? Hã? Surcado o Gumb. Se quiserem dar um ali daí também. Ele derrotou um Wyvern. Tava escrito. Era ele que tava falando ali. Por que que tu tá parado aqui no meio do negócio, cara? Tá loucão? Revelio! Olha lá o ponte, que legal, cara. Meu Deus. Esse jogo, cara. Tá cada vez mais nosso pra mim. Ah, tô indo à defesa das artes. Das trevas. A gente já veio aqui. Que que era aqui? Foi a estátua. Revelio! Pensei que teria uma folha aqui. Talvez teve e a gente já pegou, né? Também. Tem isso. É no andar de cima que tá marcando aquele negócio ali. Ó, não é nesse andar ainda. É no mais de cima. Hum, agora é no andar de baixo essa daqui. Baunzinho, ó. Espera, né? Ah, a gente dormiu aqui. O que que foi isso, cara? Professor? Professor, eu tô feliz de ver você. E eu, você. Obrigado, Merlin, você está em uma piece. Eu ouviu o ataque. Trolls em Hogsmeade? Sir, o Trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why sent trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The Trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the Patrons at the Three Brumsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and Dark Wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hekert a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hekert know to expect you. Combinado. Fechou. Então continuaremos no próximo episódio. Diz aí, se vocês gostaram do vídeo, compartilha com alguém que eu posso gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando para não perder os próximos episódios da série, porque o jogo está muito bom. E até o próximo, então. Adeus.